Oi gente, então, eu já botei hidratação aqui dentro e a minha mãe já botou no fogo e ficou desse jeito Aí, o meu irmão, pera, aí, aí, criança não pode mexer no fogo, mas minha mãe botou no fogo pra mim Mas ontem foi eu que botei o ovo de caderno no fogo, né? Mas quem acendeu o fogo foi quem? Eu! Com a ajuda de quem? De mamãe! E a sua hidratação, como é que tá aí? Levou a maizena no fogo com água, não foi? Foi! Pronto, agora você vai colocar o que aí dentro da maizena? A hidratação! Então, vamos lá? Vamos! Aqui, ó! Coloca mais, né, Sofia? São três um pouquinho, né? Pode colocar mais um pouquinho? No caso da hidratação da mamãe, mamãe colocou a maizena As duas colheres de maizena, colocou 50 ml de água e colocou a hidratação matizadora, aquela hidratação azul Porque o cabelo da mamãe é loiro Aí, pra tirar o amarelado, mamãe foi lá e, ó, colocou a matizadora azul Como o seu cabelo é preto, não precisa, a gente coloca uma hidratação mais clara É, então, botou essa daqui É Agora você vai mexer, Sofia, mexer Deixa eu botar essa daqui Pra gente finalizar aqui, colocar no seu cabelo e deixar Como você é criança, vamos deixar uns 20 minutinhos, mas pode se deixar de 30 minutos, uma hora Mas o mínimo pra deixar no cabelo de adulto 30 minutos Tá pronta, Sofia? Mexa mais Deixa a mamãe colocar mais um pouquinho, que ainda tá Aí, mexa Seu cabelo é grande Tem que ser bastante hidratação, né não? Um bocado Dá bom dia, Simon, pro pessoal de casa Por que tu tá com esse chapéu, Simon? É do Chaves, é? É do Chaves, aqui tem um troquinho do Chaves Você tá fazendo o quê? Vamos hidratar seu cabelo também? Não É, gente, a gente vai fazer um desafio lá fora E por isso o Simon tá usando esse boneco Vamos lá, Sofia? Mm-hmm